Vamos ficar com as mãos limpas Vamos precisar de uma vasilha e de um líquido Vamos precisar de uma canela em pó Vamos precisar de um sabão líquido Coloque água na vasilha Pronto Vamos despejar um pouco de canela em pó Vai Vamos ver o que acontece Do Sparrabou De novo Essa foi a nossa experiência Espero que tenham gostado Vamos ver o que acontece